Banda B pra você fazer bom negócio, o que você preparou pra essa semana, Ulisses? A gente tem duas super ofertas. Primeira, um Celeron 733, 128 MB de memória, HD 10 GB, Celeron 56, monitor de 15 polegadas da LG, por R$ 1.399. Como é que você divide? Três vezes sem juros. Tem outras formas de pagamento? É só vir e negociar com a gente. E se quiser uma outra configuração, você monta? A gente monta de acordo com a necessidade do cliente. Pente um 4? Pente um 4, 1.4 GHz, 128 MB de memória, placa-mãe da Intel, HD de 20 GB, CD-ROM 56, monitor de 15 polegadas da LG também, por R$ 2.199. Também três vezes sem juros? Também três vezes sem juros. Tem assistência técnica aqui na loja? Assistência técnica tanto da área de informática como da área de telefonia também. E inclusive você vai encontrar aparelhos convencionais e toda a telefonia celular da Telesp, não é isso? Telesp celular. Todos os aparelhos, acessórios, sempre com aquele preço, sempre com pagamento facilitado. E como a gente falou, assistência técnica. E se você quiser uma configuração diferente dessas que a gente anunciou, vocês montam? A gente monta de acordo com o que o cliente precisa. Endereço. O Domingos de Moraes, número 44, telefone 5572-4425, a 100 metros do metrô Paraíso. Banda B.